Vou fazer um piercing agora Que é um piercing que eu nunca fiz na minha vida Olha lá, tem 20 anos de tatuador Eu nunca fiz esse piercing E vai virar moda, vai ver Que calor, cara Você higieniza o piercing onde? O que? Eu higienizo o piercing onde? Onde? Álcool 70 Ó Sempre antes de fazer um piercing A gente tem o cuidado de colocar ele submerso A primeira coisa que a gente faz é deixar ele submerso em álcool 70 Ali ele fica alguns minutos enquanto eu termino de preparar o material Qual o lado que você queria? É esse daqui E esse daqui a gente já tem o transversal, né? Aí seria desse lado aqui Faz o orelha aqui Tá Eu vou fazer uma marca Você dá uma olhada no espelho É mais do lado, eu acho Ó Eu fiz duas marcas Dá uma olhada no espelho Se não fosse a marca a sua Mais alto A mais A mais perto do olho Isso Aqui, ó Tá É muito importante olhar no espelho e ter certeza do lugar que quer Porque se não depois de furado Aí complica Vai tirar do álcool antes, né? Vai Eu vou passar a agulha Você não vai nem sentir o álcool Porque o peixe vai dentro da agulha Mas a hora que passa, sente, né? Tá vendo o buraco? Você não vai sentir? Não? Ele tava muito preocupado com a dor E ainda mais com o álcool Porque o álcool arde Ele ficou preocupado que se colocar no álcool vai piorar Vai doer mais ainda Ardei e tudo mais Mas não Na verdade, não O álcool não vai deixar mais dolorido Vou pegar aqui a sal da agulha Vou virar pra cá Vou trocar meu álcool Esse barulho de motosserra no fundo aí É a máquina de tatuagem do Romulo Ele tá fazendo uma tatuagem agora Nesse momento E agora eu tô furando E você vai ver na expressão do rosto O momento exato Da hora que a agulha entra Aí, agora É isso Mas é só uma coisa de fração de segundo E aí já sai a agulha A agulha já tá na minha mão O que fica lá Na verdade É só o canudinho Mas ainda dói Ele é bem pouco Nossa senhora Parece que eu tô arrancando a sua cara Deixa bem apertado aqui a A setinha e a bolinha Eu vou desapertar pra lá A realidade é que todo mundo odeia sentir dor Mas todo mundo volta pra colocar cada vez mais piercings Um atrás do outro Com certeza Piercing é igual tatuagem Vicia A mulher vai fazer uma tatuagem Tá dormindo Eu botando um percizinho Tô morrendo aqui Acha Sério? Nossa Eu desmaio Essa vez eu desmaiei Graças a Deus Eu não sei O pior é que eu gosto Perfeito Agora eu vou passar o transversal de uma vez Caiu ontem o transversal Eu vim correndo Porque eu tenho medo de fechar Difícil que passar hein Tá ruim Tá passando Ah isso Você quer tentar passar você? Não Pode ir Não sei se tá no caminho certo É melhor você tentar no esqueleto Deixa eu tentar Posso pôr o óculos? Claro Qual grau que você quer? Ah o seu né Caiu o que? O piercing? Não Uma caneta Nossa Esse aqui ficou bonito hein Caralho Não dava nada hein Agora já posso tirar O material Já fiz o piercing Deixa eu ver aqui Ficou bem legal esse piercing Bem diferente Espero que você não durma desse lado Porque pode me machucar um pouco Ah é verdade Agora eu fudio os dois lados O transversal ainda vai ser mais tranquilo Fica muito tempo sem Ele vai apertando cada vez mais Não Caiu ontem o transversal As vezes também pode ser uma espessura um pouco menor Mas o que pode ajudar aí no caso Seria pôr um pouco de vaselina pra ele deslizar no buraco A vaselina tem que ser a vaselina sólida Ela tem dois tipos A líquida e a sólida A sólida você vai ter que usar com palito de madeira Igual esse que eu tô pegando aí Não pode pôr o dedo diretamente na vaselina Senão vai contaminar a vaselina ali Que tá num pote limpinho Não deu pra aparecer Porque eu tô segurando o celular com uma mão só Mas eu pego um pouquinho de vaselina Na ponta do palito A gente tem que entope o buraco Tenta passar no buraco Que aí se passar no buraco Ele vai lubrificar e vai entrar tranquilo ali O caminho certo é o caminho que não dói Já forçando um caminho que tá doendo É pra você tá fazendo um caminho novo Se você não conseguir Eu tenho um instrumento perfeito Pra sair E solucionar o problema seu Ai pelo amor de Deus Mais um furo? Não, não é furo É um É um tipo de um Alargador que eu tenho Que vai te ajudar bastante Você vê? Vou pegar ele aqui Pra você ter uma ideia De onde que ele tá Não tá aqui não Vou pegar ele na vitrine ali Pra ajudar Quer ver? Eu vou pegar um piercing pra ele Que é fantástico Pro que a gente tá precisando É a melhor coisa Pra alargar Um furo que tá meio fechado Não existe coisa melhor É um espiral Ou então meia lua De acrílico Ele tem a pontinha arredondada E não machuca na hora de passar Quando o piercing tá muito difícil De passar Tá apertado A melhor solução É alguma coisa assim Porém Esses são grandes Eu tenho um pequenininho Que vai ser muito bom Tá ali atrás Esses aqui São perfeitos pra isso Esse pequeno aqui Pode ser menor ainda Esse aqui Esse aqui acho que dá Dá pra legal por aqui? É Ele é bom Olha lá no espelho Caralho Isso é bom Ele encontra o caminho Aí Como ele é fininho na ponta Ele é grosso no meio O ideal É você forçar um pouquinho Agora pra ele alargar Agora Ele dá uma alargadinha Nossa Vou morrer Então vamos ver se Do jeito que tá Já dá pra passar Não Do jeito que tá Talvez já dá pra passar Eu consigo Quer ver? Quer já Vamos lá Agora eu vou pegar aqui Do jeito que tá ali Ó Ele Ó Ah Pois Ah mas Esse tem habilidade Ah mas E a bolinha Então Agora é outra parte Não mas a A Essa que sai também? Também Ah Não achei que não Agora Você viu como Como que esse instrumento É jóia Pra fazer esse caso Nós terei que furar de novo Mas aí Pera aí Agora nós vamos passar Esse negócio Tá aqui Pera aí Vamos lá Agora eu vou pegar Esse aqui de novo Nossa Como eu odeio fazer Percinha Eu amo o Percinha Mas ó Agora eu pego No outro Um pouquinho Aí Beleza Olha Super rápido E já resolve Essa bolinha Tá bem Encoxada Vou ter que escoxar Ela na 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 Força Deixa eu ver Aqui Vou ter que usar a luva Sangrou um pouquinho Não Peraí que eu vou escoxar Porque não tem a mão não Tá Sangrou um pouquinho Ah mas não é não O ideal era não sograr Porque isso aqui foi feito Pra não sograr Essa pontinha Ela é uma ponta Bem delicada E não sograr Às vezes É levemente Inflamado Então mas Quer dizer Faz muito tempo Que eu fiz E eu acho que nunca Curou o perito direito Sabe Aham Quando começa a inflamar Ele arrasta a inflamação Por muito tempo O problema é esse Aqui ó Vou pôr luva De novo Mas que bom Eu vou levar embora Ah isso aí vai te ajudar Mais pra frente Agora vou descoxar Essa bolinha Na força Pronto Já vou colocar ela Na parte de cima Vai ó Passou Passar um álcool De novo Prontinho Nossa O maior fácil é isso Tá É que persigui cia Aí você quer fazer sempre Entendeu Quer ver qual lado Esse Esse aqui que a gente fez agora Eu não consigo filmar Desse jeito Vou ter que virar a câmera Ah dá também Ah tá Olha lá ó Esse lado aqui ó Prontinho E desse daqui O transversal Bem grandão Tava meio fechado Tem que passar ali o negócio Tem que passar Eu passei vaselina E aquele Aquela meia luazinha Que é um Que é um Tipo um alargadorzinho Pequenininho Que só eu tenho Eu não sei nem onde Encontro aquilo Mas eu tenho É muito bom